Disputou, agora foi a K-47, o puzal Volta a cara aí na hora, a pessoa vai ficar sem cara Volta a cara aí, pô A nova era A, é o T Nex, você tá me hackeando? Bora puxar ele que os amigos já esticando, roda Ela joga a buceta na onda do lança Alemão tentou ficar de pé na bamba Vacilo é ripa sem leme, ela quer o vapor e o gerente O pescoço brilhando, as cargas flutuando Eles querem saber o que eu vivo Meu passado não foi sorridente, sempre dou um passo à frente Vem se envolver com bandido Ah, e quando o cerrado imica Ah, dispara trinta pro ar Se tentar contra nós, não bota a pau Vota setenta nesse balo Ah, alemãozinho nem tenta com nós Ah, um passo à frente e Deus acima Ah, e se tentar mexer com nós Ah, tô de pistola e o rádio na cinta Ah, e o Menos e se jogou nessa vida bandida Ah, por falta de opção, ele escolheu essa vida Ah, não foi o orgulho da coroa Nessa vida ilusória, eles se jogam na porra da boca Ah, bora puxa a relíquia, os amigos já esticam no ronda Ah, ela joga a buceta na onda do lança Ah, alemão tentou ficar de pé na bamba Vacilo é rima sem leme Ela quer o vapor e o gerente Ah, o pescoço brilhando, as cargas flutuando Eles querem saber o que eu vivo Ah, meu passado não foi sorridente Sempre tô um passo à frente Vem se envolver com o bandido Ah, e quando o serra do imica Ah, dispara trinta pro ar Se tentar contra nós Não botar pra votar setenta nesse malo Continua a cara da lá, ô Sabe de que tu tirou a cara, pô Pegou, pô Continua com a cara aí, troca-troca, pô Tu não bora de troca-troca, então Cadê? Não dá pra bater de granada, pô Ah